7h54, notícia da noite, jovem, 22 anos, morto pelo padrasto em contagem. Foi o próprio assassino quem chamou a polícia, mas aí fugiu para fugir do flagrante, mas avisou a polícia, fui eu. A briga entre padrasto e enteado foi nesta casa no segundo andar, no bairro Campo Alto, em contagem. Os dois estavam no imóvel, acompanhados do irmão mais novo do rapaz, quando começaram a discutir. Pouco tempo depois, um vizinho escutou gritos e foi até o local, e já encontrou o jovem ferido. Uma igreja estava gritando aí, o outro irmão também, gritando, e aí meu filho subiu lá em cima, porque ela falou que a comunidade tinha morrido, meu filho chegou primeiro da igreja, subiu lá e meu filho olhou, o poço dele já estava fraco, os lábios dele já estavam embranquecendo. Isaac Martins Virgílio de Souza, de 22 anos, foi atingido por um único golpe de faca no pescoço, e morreu antes da chegada do socorro. Logo depois do crime, o suspeito fugiu. Ele ligou para a polícia e confessou que tinha matado o enteado. Diz que cometeu o crime porque estava cansado de apanhar da vítima, e ainda afirmou que vai se entregar. Mas até o início da madrugada, Edmilson da Silva Nascimento não tinha aparecido. A PM fez buscas no bairro, mas o suspeito não foi encontrado. A mãe e o irmão do rapaz, muito abalados, não quiseram falar sobre o assunto. A família morava de aluguel há oito meses, e segundo os vizinhos, brigava bastante. Tinha muita briga aí com o atual marido dela, brigava muito, fazia um monte de churrasco, muito som alto, a vizinhança aqui não gostava. Ele tinha feito várias vezes a ocorrência, por causa de briga, de churrasco, bebida. Os filhos dela não se davam bem com o suspeito, não. A moradora ainda contou que marido e mulher também discutiam. E ela já teria sido agredida. Com os meninos, eu já ouvi discussão, ouvi discussão com as meninas. Com ela, parece que já chegou a agredir ela também. Ela apareceu na minha porta com o olho roxo, essas coisas. Pouco chegou aí na escada. Mas ia quebrou o celular dela, e a briga era feia. O assassinato, bem na porta de casa, assustou a comunidade. Eu gostava muito dele, que ele ia para a igreja conosco, né? Eu fiquei muito assustada. Rapaz muito jovem, né? Jovem, 22 anos, boa pessoa. Nunca imaginou que fosse chegar a esse ponto. Nunca, jamais.